Um minuto de silêncio, um acidente essa semana. Começa Palmeiras e São Paulo, é decisão. Primeiro jogo das semifinais do Paulistão. São Paulo, Líder. Ele ainda, primeiro ataque do São Paulo. A entrada de Renato. Primeiro escanteio do jogo é para o São Paulo. Vem Edivaldo para a cobrança. Zete grita para o Caçapa prestar atenção. Edivaldo bota na área. Zete, beleza na bola. Rápido para Júnior. Aí o Mirandinha. Voltando ao Palmeiras. Recupera Renato. Entrada. E vai sair cartão. Entrada feia do Zé Teodoro. Em cima do Mauro. Primeiro cartão amarelo do jogo. Com um minuto de jogo. Zé Teodoro, camisa dois do São Paulo. Aí no lance anterior, o ponto esquerdo Edivaldo do São Paulo sentiu uma pancada no rosto. Dada pelo lateral esquerdo, Renato do Palmeiras. Numa jogada, evidentemente, involuntária do lateral do Palmeiras. Primeiros instantes de Palmeiras e São Paulo. Que você vê ao vivo na Globo. Tarde gostosa. Muito sol aqui em São Paulo. Calcanhar de Juninho. Adilson. Já havia a indicação. José de Assis Aragão. Quem ajeitou com carinho foi o Mirandinha. Gilmar está preocupado. Barreira protegendo o canto direito do seu gol. Agora chega o quinto jogador, o Bernardo. Autorizado o Mirandinha. Direto. Olha aí a sobra. Espirou. Escanteio. Primeiro do Palmeiras. O segundo do jogo. E o zagueiro Wagner já vem para a área tentar o cabeceio. Vai a preocupação do Gilmar. Realmente o Wagner leva muita preocupação. Cobrança é de Júnior. Bola a meia altura. Lê de primeira. Se saca o São Paulo. Silas na bola. Foi segurada a falta. Compreça do Dario para o Paulo Martins. Bernardo. Para a corrida do Miller. Foi seguro pelo Toninho. Não é cobertura. Falta. Dá o Aragão. Zagarão. Você revê a falta do Toninho. Segurando a velocidade do Miller. Está aí o Zete. Está preocupado. Porque é dois jogadores só. Zilas bota na área. Tirou de Dinho. Sobra Bernardo. Pressão São Paulo. Edivaldo. Safo Wagner. Pressão aí na São Paulo. Dario. Caça para tirar a lei. Chega a Dilson. Esse é o zagueiro central do São Paulo. Rádio Globo. A onda é campeonato paulista de futebol. Bem na bola, Zete. E o São Paulo está disputando esta primeira partida da decisão do campeonato paulista. Desfalcado de dois dos seus principais jogadores. Está aí o Edu. O lateral Nelsinho e o armador Pita. Está aí. Toninho na bola. Júnior. Sobra ficou para o Dario. Primeiro cinco minutos de jogo, Bellini. Bom, deu para verificar que o São Paulo vai tentar, me parece, com lances de profundidade. Especialmente aqui para o Silas e para o Né. Vamos aguardar. Sobrou Palmeiras. Renato na frente para o Miranda. Sobra do Júnior. Achou o Edu. Dario Pereira se antecipando. Avalhando. Edu Palmeiras com ela. Matada bonita. Edu temperou. Chamou o Renato. Ganhou o lateral. Aracão. O Dario. Aracão. O Dario está dando tudo para o Bernardo. Palmeiras no ataque. Renato. O lateral chega para o apoio. Clareou. Ele vai. Arriscou. Gilmar de soco. Olha aí, vacilou. Perigo na puxada. Bernardo. Já tem o doro. Que lance na pequena área do São Paulo. É, e no lance ficou caído o jogador Bernardo. E o Gilmar se desculpou até pela besteira que ele fez, né? O sol atrapalhou. Rede Globo. A onda é campeonato paulista de futebol. Ah, Gilson. Toninho botou para fora. Esse é o Zé Theodoro. Zilas. Combinando com o Miller. Aparece Bernardo. Divide com o Júnior. Jogada perigosa do Bernardo. Dando uma solada no Júnior do Palmeiras. Camisa 7. Está aí José de Assis Aragão. Juiz do jogo. Ele apitou. Oito jogos do Palmeiras no campeonato. E sete do São Paulo. Caçapa. Toninho. Wagner. Na frente para o Miranda. Rápido Palmeiras. Roubada Edivaldo. Lateral é dele. O que é? 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 Começo de jogo no Morumbi. São Paulo 0. Palmeiras 0. Boa bola para o Lê. Wagner vai na cobertura. Outro corte do Lê. Na área Silas ajeitou. Edivaldo chegando. Corte. E a pressão do São Paulo. Lê de novo. Antes do Silas. Renato bata para fora. Mais na pressão o São Paulo. Segundo escanteio. Você vê de novo. Bom ataque do São Paulo. E a presença esperta do Renato. Botando para fora. Escanteio pela direita. A cobrança do Edivaldo. Ponta esquerda do São Paulo. Mandando para a área. Sete de novo. Antes do Bernardo. Segunda boa saída do Zete. Padilson. Silas brigando. E a falta. O Paulo Martins em cima do Júnior. Qual é o técnico que está dando o recado aí? É o Carabina pedindo para o Carlos Alberto Borges jogar na área. Renato chega para o apoio. Zé Theodoro não dá espaço para o Mauro. A falta foi em cima do Silas. Por enquanto o banco do São Paulo muito tranquilo. Os jogadores apenas aplaudem as boas jogadas de ataque. O técnico Silinho calmo, quieto, sentado aqui tranquilo no banco. Bernardo passou do ponto. A bola do Palmeiras. Carlos Alberto Borges. Irandinha. Arriscou de longe. Gilmar evita o escanteio. Rede Globo, aonde é campeonato paulista de futebol. Ficou fácil para o Wagner. Dez minutos passados, primeiro tempo, Palmeiras zero. São Paulo zero. Carlos Alberto Borges. Dividiu, mas a sobra é do Bernardo. Renato no apoio. Palmeiras de novo. Miranda. Gilmar gostou da entrada do Adilson. Você ouviu. Está pedindo muita atenção para a moçada. Adilson na bola. Bernardo. Toque de mão do jogador do Palmeiras. Exatamente o Renato. Cobrança do São Paulo. Zé Teodoro. O Mauro acompanha. Ainda Zé Teodoro. Lançamento pro Lê. Muito forte. O Edu veio buscar. Achou o Mauro. Boa matada. Você percebe como o Zé Teodoro não dá espaço pro Mauro. Agora ele pediu na velocidade. O Adilson fica na sobra. O Adilson fica na sobra. Miller calcanhar. Beleza. Silas. Roubada do Carlos Alberto Borges. Mauro. Ele de novo. Mirandinha. Mirandinha. Caiu Borges. Palmeiras recomeça com Wagner. Sobra de Paulo Martins. Bem na bola o Toninho. Bellini já deu pra perceber que a velocidade do Miller vai ser muito explorada nesse jogo. Sem dúvida. E em um ponto as estatísticas realmente estão certas. O São Paulo é muito melhor no ataque quando desce do que lá atrás. Que na primeira intervenção do Gilmar realmente houve um cochilo entre ele e o zagueiro. E realmente preocupou a torcida de São Paulo. Mas o jogo ainda é totalmente definido. A gente sente que o Palmeiras coloca Carlos Alberto Borges, Caçapa, marcando e liberando mais o Edu. Mas é um jogo ainda totalmente definido. Paulo Martins antes do Miranda. Miller. Silas chegando. Toninho e a falta. Ficou caído o Silas, sentindo a entrada. Ele levou um cotovelaço no rosto. O médico Marco Aurélio Cunha do São Paulo. Agora tenta entrar em campo. Observa como estão os jogadores. Se levanta. Tudo bem com o Silas. Inclusive a bola. Sobra do Caçapa. Ele tranquiliza. Rede Globo. A onda é campeonato paulista de futebol. 14 minutos. Primeiro tempo. No Morumbi. Palmeiras 0. São Paulo 0. É o primeiro jogo das semifinais do campeonato paulista de 87, que ainda tem Santos e Corinthians, que jogam amanhã. Domínio do Edu. Rápido para o Mauro. Parte para o mano a mano. Mauro. Cruzamento na área. Dominou bem. A Dilson teve tranquilidade. Sai jogando com o Bernardo. Palmeiras marca a saída de bola do São Paulo. Silas e Mira. Paulo Martins está mais à vontade. Lançamento para o Bernardo. Olha aí. Sete. Sai do gol. Supercine. Desastre no Rio Potomac. Hoje, depois da novela, o outro. Ditinho soltando para o Toninho. Está se mandando mais o Ditinho agora. Carlos Alberto Borges aparece. Edu. Ajeitou. Ficou difícil. Mano a mano com ele. Ele é craque. Você confere. Passamos dos 15 minutos. Vê na bola. Sobra do Renato. E agora o Wagner. Dario na bola. Ditinho repõe o Palmeiras. Ping-pong. Virandinho agora. Gil Martins quer dele. Rede Globo. A onda é campeonato paulista de futebol. Paragão deu a falta. Edivaldo. Ronaldo na proteção. Ficou apertado. Ditinho. De novo o Palmeiras. Caçapa. Borges. Bernardo no meio do caminho. Zé Teodoro. Mauro fica em cima dele. Paulo Martins está substituindo o Pita. Miller. Achou Bernardo. Limpou. Procurou o espaço e a falta do Wagner. Bernardo aparecendo de surpresa. Dominou. Beleza. Você vê no replay. Procurou o espaço. Wagner não deixou não. Valdemar Carabina está ali no banco de reservas do Palmeiras. Martorelli, o Diogo, o Vavá, o Guino, o Marcelino. E as preocupações com o jogador Doninho. Tomé. É, ele sentiu uma pancada na perna no choque com o Miller. Foi naquele lance em que o Bernardo sofreu a falta muito perigosa em favor do São Paulo. Rede Globo. A onda é campeonato paulista de futebol. O Zete tem que ficar preocupado. É um bom momento para o São Paulo. Momento de atenção para os jogadores do Palmeiras. O Zete quer o Renato olhando a bola. Que é o Renato que vai balizar a barreira. Você vê por trás do gol. No replay. Cobrança de Edivaldo. Ele ajeitou. Bernardo, o pé esquerdo, explodiu em magra. Zagueira, Dilson, botando na área. Bola São Paulo, Miller. Edivaldo. Partiu para cima, na moral. Cruzamento é dele. Silas, Lê de primeira. Miller tocou, Lê no final. Chegou bem o São Paulo. Você vê de novo. A conclusão do Lê. Rede Globo. A onda é campeonato paulista de futebol. Wagner está procurando alguém. Toninho. Mirandinha. Adilson. Bernardo. Miller. Vem na bola, Renato. É outro que não está dando espaço. Edu chegou nela. Toda a arte do mundo, a falta do Paulo Martins. Jogo que decide, é jogo nervoso, é jogo tenso, Bellini. Muitas revelações, mas mesmo assim, um bom jogo. Sem dúvida. E o Edu, pelo que nós temos aí, não pode ter espaço. O Cilinho deve saber disso, que é um jogador habilidoso. E realmente, ele tem que ser muito vigiado. Ele quer dois na barreira, Gilmar. Mauro botando na área. Pressão do Palmeiras. Sobre Edivaldo, contra-ataque no São Paulo. Passe curto a recuperação para Toninho. Zé Teodoro se antecipando. Atento, muito ligado. Está aí a fera, Edu. Passe errado. Recuperação, São Paulo. Ronaldo para o Lê. Caçapa na marcação dele. Juiz deu a falta. Agora a discussão do Caçapa com o Lê. Nessa hora, da dividida, precisa ter calma, Bellini. Exato. E o Lê, inclusive, reclamou. Sei lá, talvez quisesse um cartão para o seu adversário. O Aragão foi em cima dele, realmente. Ele tem que manter calma, realmente. Aragão dá uma bronca no Lê. Agora essa lhe falta, São Paulo. O lateral Ronaldo está ali perto. Divaldo manda para a área. Bernardo, olha aí, ajeitou para trás. A indecisão do Bernardo. Tinha o gol à frente dele. Mauro na bola. Silas. De primeira chega o São Paulo, Zé Teodoro. Falta de Edu nele. Falta do Edu, que você vê de novo. Foi com determinação, Zé Teodoro. O técnico do Palmeiras faz uma reclamação, pedindo para tirar aqueles cones que estão do outro lado, que seriam marcas para cruzamento do São Paulo. E o juiz reserva já está tirando. O Silas está na bola, Zé Teodoro também. A barreira do Palmeiras de três. Do Palmeiras é de três jogadores. Silas. Direto. Tentando surpreender o Zé Teodoro. Você vê de novo. Bom momento do São Paulo. Silas. Tentando surpreender o replay por trás do gol. Dá para você ver bem. Grande momento de Silas no jogo. Renato pediu, mas o Carlos Alberto virou para o Wagner. Rede Globo, a onda é campeonato paulista de futebol. Quase vinte e quatro minutos, zero a zero, no Morumbi. O Palmeiras, por ter feito um ponto a mais, ter tido um ponto ganho a mais que o São Paulo, joga com vantagem essa semifinal. Toninho na bola, Miller e o lateral. A vantagem é a seguinte, em caso de empate e pontos ganhos nas duas partidas da semifinal, depois da segunda, derá uma prorrogação. E nessa prorrogação, o Palmeiras, por ter um ponto a mais, tem a vantagem de poder empatar a prorrogação. Chegando o São Paulo, Miller. Wagner protegeu a bola de Zé Teodoro. E o Palmeiras, Vellini, demorando para repor. A impressão que se tem, Luiz, é que o Palmeiras, com esses dois ou três ataques de São Paulo, que foram realmente perigosos, o Palmeiras se assustou um pouco e está tentando esfriar. Essa história de empate realmente é uma vantagem significante. Só vai valer a prorrogação, eu não creio que o Palmeiras esteja pensando nisso agora. Ronaldo nela. Ditinho de novo. O Júnior voltava para pedir o passe. Ditinho deu o lançamento. E a galera do Palmeiras dá moral para o Ditinho. Ditinho, 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 Ditinho. Esse é o Paulo Martins, combinado com o Bernardo. Adilson mandando para frente. Miller vir raspão a sobra de Wagner. Zé Teodoro. Deixou. O Edu estava ali, pegou o Palmeiras chegando. Mauro. Miradinha está perto dele e pediu a bola. A sobra Palmeiras, Edu. Passa errado. Silas com ela. Chega com velocidade. Caçapa. Miller repõe. Toque para Edivaldo. Edivaldo. Wagner definiu a jogada. Borges. Palmeiras de novo com o Mauro. Alta do Zé Teodoro. Mauro dá uma encarada. É, o Mauro deu uma cabeçada no Zé Teodoro. E vai ser... O Aragão puxou o vermelho, pôs no bolso de novo. Quase que ele erra de bolso, por isso de cartão. Está aí cartão amarelo para o Mauro. Segundo cartão amarelo do jogo. Primeiro, exatamente para o marcador. Você vê o replay da falta do Zé Teodoro. Primeiro cartão do jogo foi para o marcador do Mauro. E agora você revê a cabeçada do Zé Teodoro em cima do Mauro. Palmeiras chegando. Renato no apoio. Borges. Roubata do São Paulo. Paulo Martins. Cavou e conseguiu uma falta que não houve. Paulo Martins é o lançador do São Paulo. Não achou, ninguém teve que prender. E realmente um grande jogador. Bernardo abrindo. Edivaldo. Chega Ronaldo. Quanto o Zé te quer que o Edu marque pelo menos um. lateral Ronaldo que substitui Nelsinho que joga no pano na seleção brasileira. Rede Globo. A onda é campeonato paulista de futebol. Mundial de motociclismo. O grande prêmio da Suécia amanhã 10 da noite no esporte espetacular. Você viu a tranquilidade do silinho técnico do São Paulo. E amanhã 4 da tarde campeonato paulista de futebol ao vivo para você Santos e Corinthians menos nas cidades onde acontecerão finais de campeonato e jogos entre seleções estaduais. O Edu chegou na bola. Saiu do Zé Teodoro. Mauro. Cruzamento para o Miranda. Olha aí. Não dominou. A bola vai para fora. Houve o escorregão do Darinho no lance. Que seria uma vantagem para o Mirandinha. No cruzamento você vê de novo. Ele não dominou e perdeu uma grande chance o Mirandinha. Chegou bem no ataque o Palmeiras. Jogo de muitas emoções que você vê ao vivo na Globo. Ronaldo. E ele se manda. Cobiou. Ditinho ficou com ela. Caçapa. Edu. Zé Teodoro amaciou a beleza. Dario. Lê. Edivaldo devolveu. Falta em cima do Lê. Agora 30 minutos. Primeiro tempo. Palmeiras zero. São Paulo zero. Primeiro jogo das semifinais do Paulistão 87. Miller deixou. Renato não. Wagner vacilou. Lê no meio do caminho. Alta. A Sapa chega. Ditinho também. A vontade do Miller. O Lê já foi para a área. Ele é o artirê do São Paulo. O jogador fez 13 gols. Traz do gol a perspectiva do lance. sete. Sete. Não está contente com a barreira. Agora sim. Cobrança de Miller. Foi direto a bomba. Sete. Com muita segurança. Uma bola difícil. Quicou na frente dele. Firmeza do goleiro do Palmeiras. Na cobrança forte de Miller. agora por trás do gol você vê a colocação e a segurança do goleiro do Palmeiras 7. Abertura do Miranda. Chegando Renato. Olha o Edu. Carabina dizendo e gritando olha o Edu. devolução do Júnior. São Paulo. Silas na velocidade. bola bateu no Miller é lateral o Palmeiras. Pan-americano de Indianápolis. Os recordes, as medalhas, os jogos do Brasil no Esporte Espetacular amanhã 10 da noite. sobra do Renato. Renato. Falta feia do Silas. E cartão amarelo. Acerta o Aragão. de novo para você a falta do Silas. que custou ao jogador do São Paulo o cartão amarelo. Zé Teodoro no São Paulo já tem e do lado do Palmeiras o Mauro. Carlos Alberto Borges Renato Caçapa aparecendo mais no apoio. Sobra do Bernardo Edivaldo na grande área do São Paulo. Bom, até que o Carabina pedindo muito para passar a bola para o Edu. Vamos saber dele o que ele está achando do posicionamento do seu time. Não, está certo o posicionamento do que está faltando um pouco é esse lançamento para o Edu. O Edu está sendo marcado em cima pelo Bernardo. Então tem que jogar nas costas do Bernardo para que o Edu deixe o arrancado. Está aí o técnico do Palmeiras. A preocupação Bellini é que haja velocidade e com isso espaços. Sem dúvida o Carabina realmente quer lançamento para o Edu que é o seu atacante mais perigoso. Mas não está vendo possibilidade não porque o São Paulo está marcando bem ali e então ele vai ter que esperar um pouquinho eu acredito. Zé Teodoro pelo São Paulo. Jogo disputadíssimo Tayo Silas. Recuperação Carlos Alberto Borges. Júnior pelo Palmeiras. E a falta de Ronaldo lateral. Borges Júnior. Rasteira para o Miranda dominou na dividida. Sai bem o São Paulo. Paulo Martins. Deu para a corrida do Miller. Houve a falta. Toninho segurou o jogador do São Paulo. Rádio Globo ao ano é campeonato do Paulista de futebol. o Lê. O Lê passou por perto, pediu a bola dele. Bernardo. Miller. Toninho marca em cima. Paulo Martins. Paulo Martins. Bernardo. Bernardo aparece na surpresa. Bernardo aparece na surpresa. Olha aí. Precisão do Toninho. A cama de gato. A cama de gato. Falta. Fica caído o Ronaldo. aí o número 6, o lateral esquerdo do São Paulo. Grande prêmio da Áustria de Fórmula 1. Amanhã, nove e meia da manhã, ao vivo, para você na Globo. Paulo Martins. Bernardo. Lançamento para Silas. Wagner na cobertura. Teve trabalho o Wagner. Quem deu trabalho é esse aí, o Renato. Na frente para o Borges. Paulo Martins na bola. Clariou e chegou. São Paulo no ataque. Cruzamento na área. Toninho. E agora o Edu. Precipitou. Paulo Martins está com ela. Silas. São Paulo de novo. Toninho. Grande atuação do garoto Toninho. Revelação do Palmeiras. Está mostrando muita personalidade. Mirandinha. Está marcado. Borges. Renato. Edu. Lançamento para o Mauro. Chegou. Zé Teodoro no desvio. É escanteio Palmeiras. Mas o Aragão, árbitro da partida, está dando tiro de meta em favor do São Paulo. Os jogadores do Palmeiras reclamam. O Wagner deixa a defesa. Vai reclamar junto ao juiz. Mas ele não volta atrás. Tiro de meta para o São Paulo. Reclamam com razão. Porque realmente a bola bateu no Zé Teodoro. Mal colocado o Aragão nessa bola. É, todo o banco do Palmeiras se revoltou. Miller. A bola saiu. É do Palmeiras. Tênis Internacional. A finalíssima do Canadian Huffington. Domingo, 10 da noite. No Esporte Espetacular. Gerson Caçapa. O Wagner é o último jogador do Palmeiras. O Ditinho vai para o apoio também. Caçapa aparece para ajudar. Passe errado. Roubada do Silas. Tome contra-ataque. Lê. Sao Paulo chegando com o Edivaldo. O Ditinho brecou esse contra-ataque. O Edivaldo vai no mano a mano. Tá certo. Limpo na bola, Ditinho. Borges. Ditinho achou o Miranda. Caiu o Mirandinha. Sutil o Bernardo. São Paulo. Vacilou o Silas. Mirandinha repõe o Palmeiras no ataque. Olha aí. Limpo bateu o pé esquerdo no bala fora. E pé direito. Mirandinha bota para fora. Galera do Palmeiras não gostou da jogada do Mirandinha. Mirandinha que está se despedindo do Palmeiras. Ele embarca ainda esse mês para Newcastle. O time da Inglaterra. Onde foi contratado. São Paulo chegando. Miller na bola. Agora eu achei que foi falta do Toninho. Paragão não achou. O jogo continua. Disputadíssimo esse São Paulo e Palmeiras. Olha o Palmeiras chegando. Borges. Júnior. Ajeitou. Bateu. Passou por todo mundo. Foi fora. Grande momento do Palmeiras no chute forte de Júnior. Passando na cara do gol do São Paulo. Você vê o replay por trás do gol. O grande susto do Gilmar. Cresce o Palmeiras no jogo, Bellini. Inclusive uma descida perigosíssima do Palmeiras. E que pegou a defesa do São Paulo e é arrumada. O Silas veio para o ataque e quis a falta. O Aragão não deu. E nisso o Palmeiras desceu com um grande perigo realmente. Rede Globo. A onda é campeonato paulista de futebol. 40 minutos passados. 0 a 0 no Morumbi. Paulo Martins. Miller. Toninho no meio. Ronaldo insiste pelo São Paulo. Edivaldo. Pula a bola do Edivaldo. Bateu nele. Ele tem que evitar. Conseguiu. Deu o corte. Cruzamento para fora. Fórmula 1. Os bastidores do grande prêmio da Áustria. A corrida contra Piquet e Senna. No Esporte Espetacular amanhã. 10 da noite. Esporte Espetacular que vai mostrar também. Tênis Internacional Canadian Open. A finalíssima. Este importante torneio do tênis internacional. Amanhã. 10 da noite. No Esporte Espetacular. Renato. Chamando Mauro para correr. Adilson na cobertura. Zé Theodoro. Alu Martins. São Paulo sai com Bernardo. Miller. O Toninho escorregou. Se recuperou e ficou com ela. Chamando Wagner agora. Carlos Alberto Borges foi buscar. Miranda. Júnior. Caçapa. Borges. A inversão para o Renato. Mauro. Palmeiras vai costurando. Vai chegando perto. Mirandinha com ela. Jogada individual. Exagerou no número de dribles. Perdeu o Mirandinha. Para São Paulo com lei em velocidade. Vidinho na cobertura. Toque para fora. Abraça de Lê. Lançamento de Paulo Martins. Toninho na bola. Sobra de Lê. Silas. Zé Theodoro ajudando. Passe errado para o Lê. Rádio Globo. Onde é campeonato paulista de futebol. 0 a 0 no Morumbi, 43 e 30. Palmeiras e São Paulo. Primeiro tempo, Bellini. Bom, temos notado que não estão se arriscando muito. O Palmeiras desce bem até a entrada da área e com poucas oportunidades até agora. E o São Paulo tentando pelo meio. Está chegando o Palmeiras. Cruzamento de Borges. O Ronaldo não evitou. É escanteio Palmeiras. Estamos chegando no último minuto regulamentar do primeiro tempo. Gilmar fica no aquecimento. O Mauro, contra a esquerda, vai para a cobrança. O cara vira, manda todo mundo para frente. Galera, bate palma na cobrança. Torcida do Palmeiras. Mauro na área. Gilmar de soco. Olha aí o perigo. Pingou Gilmar de novo. A pressão no gol do São Paulo. Duas vezes, Gilmar na bola. Você vê no replay o soco e a confirmação de Gilmar. Cobrança de escanteio. Mauro, fechado. Gilmar bem na bola. Outra cobrança perigosa do Mauro. Dessa vez o Gilmar segurou. Toca Zé, Teodoro. Miller. A inversão. Didinho bem na antecipação. Abita Aragão. Fim do primeiro tempo no Morumbi. Zero para o Palmeiras. Zero para o São Paulo. Palmeiras repetindo. Técnico Valdemar Carabina tirou. Mirandinha botou Marcelino. Camisa 16. Está ele ali arrumando a chuteira. É uma esperança da torcida do Verdão. Marcelino e Edu na bola. Aragão autoriza. Começa o segundo tempo. Zero para o Palmeiras e São Paulo. Toninho. Wagner. Achou o Júnior. Chegando o Borges. Paulo Martins na marcação dele. Sobra Zé, Teodoro pelo São Paulo. Passe difícil. Deu trabalho. Palmeiras com ela, Mauro. Renato aparece na esquerda. Mauro com ela. Edu ajeitou. Bateu para a esquerda. Na bala para fora. Primeira chegada. O gol foi do Palmeiras com Edu. Gilmar rapõe. Edivaldo. Na frente para o Lê. A entrada do Caçapa fazendo falta. Primeiro os movimentos de Palmeiras e São Paulo. Segundo tempo. Bario. São Paulo errando mais os passes. Toninho. A vez é do Palmeiras com o Edu. Borges. Renato chegando para ajudar. A inversão para a Júnior. Roubada a Paulo Martins. Tem espaço. Agora falta. Inésio Júnior matou o contra-ataque do São Paulo. Bernardo com ela. Miller. Olha como ele é marcado. Marcelino roubando. Favela chegando com o Edu. Marcelino. Entrou no lugar do Mirandinha. Renato. Renato. Carlos Alberto Borges. Sobra do São Paulo. Paulo Martins. Lançamento. O esforço. Do Silas. A torcida do Palmeiras pega no pé. Do Silas que caiu em cima da placa. Carlos Alberto Borges. Palmeiras vai tocando bola. Renato. Zé Teodoro. Sobra de Mauro. Palmeiras de novo. Caçapa chegando. Marcelino. Edu. Aparecendo o Renato. Mauro direto para fora. Outra riscada do Palmeiras com o Mauro. E o Palmeiras Bellini mais presente no ataque nesse começo do segundo tempo. Realmente começou melhor. E apenas eu sinto que eles estão tentando muito pelo meio. E está muito congestionado. Eu acho que não só o Palmeiras com o São Paulo. No tipo de jogo com o meio de campo congestionado eles devem jogar pelas pontas. Mas sem dúvida o Palmeiras começou melhor. Ronaldo chegando no apoio. Olha o São Paulo. A explosão em Simone Wagner. Sobra Didinho. Saiu beleza. Marcelino foi buscar. Edu. Almeiras mais animado nesse começo de segundo tempo. Didinho. Darío. Ronaldo. E chapéu bonito do Ronaldo. Que passe feio. Marcelino. Robô vai chegando. Recuperação a Dilson. E o erro do Bandeira. Que o Marcelino levou essa bola com a mão. Ele estava de frente para o lance. Não sinalizou. Rede Globo. A onda é campeonato paulista de futebol. E o Cilinho está dando recado, Tomé. Ele pede uma marcação mais firme em cima do Edu. Que nesse começo de segundo tempo está jogando muito bem. Chegou Darío na bola. Paulo Martins. Lê. Passe errado do Paulo Martins. Simão no Palmeiras com Carlos Alberto Borges. Sobra Darío. Na proteção do Adilson. E a galera, torcida do São Paulo. Quieta. Agora se animando com esse ataque de Silas. Bernardo. Doninho saiu da área e foi para a marcação. Tentativa de tabela. Proteção do Renato. Fez o peão, saiu bonito. São Paulo de novo. Arriscou de fora. Silas. Zete evita o escanteio. Aí o povão palmeirense presente no Marumi. Supercine. Disastre no Rio Potomac. Hoje, depois da novela, o outro. Marcelino! Quem é que está falando aí? É o Carabina pedindo para o Marcelino ir para frente. É, mas ao mesmo tempo o Silinho grita aqui para o Miller voltar, ajudar a marcação no meio de campo. Paulo Martins. Júnior, melhor na bola. Chamou o apoio de Ditinho. Palmeiras no ataque. Tirou Edivaldo na bola. Júnior, no detalhe para você, Ditinho. Bobiou no corte, Paulo Martins não. São Paulo, Silas. Lançamento em profundidade para o Miller. Desvio de Toninho. Aparece a do Miller. Edivaldo chega. Chega com muita calma. Está marcado. Pede ajuda do Ronaldo. Darío. Lançamento na frente para o Edivaldo. Ditinho não deixa. Palmeiras de novo, Júnior. Combinando com o Ditinho. Achou Edu. Não tem ninguém para lançar. Adilson na bola. Darío Pereira. Houve a falta do Adilson. Em cima do Carlos Alberto Borges. Está aí o Carabina. Cabeça baixa. Agora levantou. Está tranquilo. Olhou para o lado. E o Palmeiras chega com o Renato. Mauro. Caçapa apoiando. Renato. Mauro está ali para ajudar. Renato pediu. Zé Theodoro roubando o São Paulo com Silas. Miller. Toninho na bola. Preciso. Paulo Martins. Miller. Bernardo. Lançamento para Edivaldo. Ditinho. Amacia e tranquiliza. O São Paulo continua enfrentando dificuldades neste jogo porque não conta com os lançamentos do jogador Pita que está na seleção brasileira em Indianápolis. Por outro lado, os jogadores que puxam as principais jogadas de ataque, de contra-ataque do São Paulo, Miller, Lee, Silas, estão muito bem marcados. Beline. Realmente o Tomé abordou bem com relação ao São Paulo. O São Paulo conta com o Pita, que é excelente lançador. E para atacar com o Lee e o Miller, realmente nada melhor que o lançamento do Pita. E eu estou vendo também alguns pessoalzinhos aí. Segue você, meu amigo. Isso. Borges de longe. Gilmar pegou. Beline. Eu dizia que eu estou vendo de ambos os lados. Excesso de preciosismo. Não estão dando continuidade à jogada. E com isso nós estamos vendo os times chegando bem até aqui e aí perdendo a bola às vezes até bizarramente. Não porque tentam entrar pelo meio da área. São Paulo com o Miller. Silas. O Mago de Vazava de São Paulo gritando para tocar. Zé Theodoro na abertura. Edivaldo chega nela. Didinho. No cutucar o robô. Palmeiras com o Júnior. Bota a velocidade na jogada. Edu. Lançamento para o Mauro. Que lançamento. E o Mauro está valendo. Deu um corte à falta do Zé Theodoro. É a ocupação do Gilmar. Ele quer a barreira. Pediu dois. Está satisfeito. O Edu está ali na área. Cobrança. É do Palmeiras. Paulo na bola. Na área. Wagner antes dele. Ronaldo. A sobra. Palmeiras. Caçapa. E sem pulo para fora. Outra vez o Palmeiras chegando na área do São Paulo. Houve a sobra. Pro Caçapa. Andou muito alto. Rede Globo. A onda. Campeonato Paulista de futebol. O Aguilson encostando o Silas. Roubada de bola. Edu. Abertura para o Renato. Cruzamento. Bola na área. Ronaldo. Garçom Caçapa. Renato de novo. Mauro. Pediu de volta. Na tabela. Bom lançamento para o Mauro. Chegou falta Zé Teodoro. Já perdia na velocidade. Para a chegada do Mauro. Apelou o Zé Teodoro. Falta. No replay você vê. O desespero do Zé Teodoro. Para a velocidade do Mauro e a falta. Gilmar que é a barreira de novo. Vai evitar o cruzamento baixo. Wagner na área do São Paulo. Ali. Camisa 6. Na meia lua. O Lê voltando. Marcelino chegando na área. Mauro. Cruzamento. Gilmar de soco. Pressão total do Palmeiras. Toninho. Marcelino. Roubada do Lê. Bem na bola. Marcelino. Falta feia. Comprecia do Lê. Darío. Bernardo. Miller na bola. Protegeu. Lê também. Muito marcado Lê. Recomeça Bernardo. São Pracilas. O Cida do Palmeiras não perdoa. Rede Globo. A onda é campeonato paulista de futebol. Agora a falta do Adilson. E o Palmeiras se movimentando mais em campo, Belen. É, realmente o Palmeiras começou melhor. São Paulo não se aprimou ainda. E se tivesse no final do jogo, diríamos que o São Paulo realmente está mais cansado. Nós estamos no começo do tempo e não se explica. Talvez não seja cansaço. Mas o time está realmente muito mais moroso que no início. A sobra. Paulo Martins. Bernardo. Chegou na bola. Ainda ele. Abertura para Miller. Procurando o Lê no calcanhar a devolução. Corta Borges. Sai Marcelino. Palmeiras de novo. Júnior. Edu na tabela. Jogada bonita de primeira. Agora Júnior. Arriscou. Sobra para o Marcelino. Ele preferiu o lateral. Aí o Marcelino que entrou nesse segundo tempo no lugar do Mirandinha. A cobrança é do Ditinho. O esforço do Ronaldo. Recuperação São Paulo. Edivaldo. Silas. Três na marcação dele. Olha só. Acerrado. Carlos Alberto Borges pelo Palmeiras. Renato abrindo. Mauro pediu de volta. Boa devolução. De primeiro cruzamento. Ronaldo na bola. Rasgando para cima de Júnior. Edivaldo. Ditinho. Demorou. Edivaldo vai na bola. Falta em cima do Ditinho. Cobrança rápida. Caçapa. Marcelino. Quinze minutos passados. Agora. Segundo tempo. Zero a zero. Linda bola. Sai esperto o Gilmar do gol. Zé Theodoro agora com mais liberdade. Bernardo. São Paulo rápido nesse ataque. Zé Theodoro experimentou. Passou perto essa bola. Primeiro bom momento do São Paulo nesse segundo tempo. Por conta do apoio de Zé Theodoro. Você vê o replay. Por trás do gol. E ouve os gritos do Silinho. Chegou bem o Zé Theodoro. Uma bomba. O time do São Paulo na verdade não está cansado. Está atuando isto sim de forma apática. O Silinho tem gritado muito aqui para o Miller. Usando até uma expressão. Dizendo para o Miller despertar no jogo. É isso. Os jogadores de São Paulo estão com baixa movimentação na partida. Agora a falta do Júnior em cima do Paulo Martins. Enquanto isso o Carabina pedindo para o Borges encostar no Bernardo. Não largar o Bernardo. Campeonato Paulista de Futebol amanhã ao vivo para você Santos e Corinthians. Para todo o Brasil menos nas cidades. Onde acontecerão finais de campeonato e jogos entre seleções estaduais. Paulo Martins continua caído. Ele sentiu a entrada. Mundial de motociclismo. O grande prêmio da Suécia amanhã 10 da noite no Esporte Espetacular. Você está vendo no detalhe a reação do Paulo Martins. Doutor Marco Auelio atendendo o jogador do São Paulo. A maca está ali. E o Aragão esperando o atendimento. O Silinho continua gritando no banco do São Paulo. Silinho está faltando mais movimentação ao time do São Paulo. É correto. O lado direito tem que se movimentar mais. Como é gastar no Palmeiras individual para o homem na sobra. Você chegou inclusive a pedir para o Miller despertar na partida. Parece que ele está um pouco apático. Rapaziada do setor que tem que conversar mais com ele. Está aí o Paulo Martins indo à luta. Cobrança de Edivaldo. 0 a 0 São Paulo e Palmeiras. É o segundo tempo no Morumbi. Edivaldo mandando para a área. Zé Teodoro. Zé Teodoro gritando. Palmeiras de novo. Edu sempre de primeira. Marcelino. Júnior. Falta do Ronaldo. Ditinho deixou. O Júnior também a cobrança do Wagner. Edu. Na sobra. Silas. Bernardo. E você percebe como o meio de campo do Palmeiras marca na saída do São Paulo. Está aí a roubada de bola. Mauro. Carlos Alberto Borges. Adilson na bola. Lê. Contra-ataque do São Paulo. Miller. Mas errado ficou para o Toninho. E a esfriada para o Zé Te. Wagner. Caçapa. Ditinho. Carlos Alberto Borges. Mauro. Melhor São Paulo. Paulo Martins. Miller. Lê. Vai para o mano a mano. Wagner na bola. Wagner era exatamente o homem da sobra a que se referia o Silinho. Ele com a bola. Ficou fácil para o São Paulo. Rede Globo. A onda é campeonato paulista de futebol. Aí o São Paulo Silas. Na dividida Lê. Pegou a sobra. Miller. Já está na área. Melhor na bola. Renato. É. O Miller não acordou ainda não. Adilson ajudando o meio de campo. Quarto de Bernardo. Falta do Marcelino. Cobrou com a bola em movimento. Está indicando aí o Aragão. Tênis Internacional. A finalíssima do Canadian Open. Domingo 10 da noite no Esporte Espetacular. Estamos chegando a 20 minutos. Desse segundo tempo continua 0 a 0. Palmeiras e São Paulo. Zé Teodoro mandando para a área. Na cabeçada. Olha aí. Zete bem colocado. Ronaldo. Você vê no replay. A cabeçada do Dario Pereira. E a boa colocação do Zete. Edu. Renato. Mauro. Edu. Sobra de adilço. O Gilmar gritou que é dele. Eu, eu, eu. Chegou o Gilmar. Rede Globo. A onda é campeonato paulista de futebol. Falta foi em cima do Miller. Silas. Na frente para o Lê. O Miller desviou. Ronaldo. Calcanhar Paulo Martins. Lê. Ronaldo. Muita gente do Palmeiras. Júnior. A alta do Ronaldo em cima do jogador do Palmeiras. Marcelino. 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 Sentiu o palco de Edu. O Carabina está mandando recado para o Marcelino. É. Ele está pedindo para o Marcelino ir mais para o ataque. E grudar mais no Edu. Bellini. Bom. Na verdade. O jogo está muito embolado. Não existe jogada rápida. Daí. Essa. Esse jogo todo concentrado no meio de campo. Com muitas faltas. Eu acho que ele tem a impressão que. Realmente tem que haver mais jogada de contra-ataque. Mais jogada rápida. Carinho começa a aparecer. Vai com vontade. Sobra. Zé Teodoro. Dario ajudando. Edivaldo. Na devolução. Ficou para o Palmeiras. Ficou para o Wagner. Vamos aproveitar e falar com o técnico Carabina. Que está falando muito com o Marcelino. Você está pedindo um posicionamento mais na frente do Marcelino? É. Porque o Marcelino. Agora é para ele jogar mais na frente. E o Edu. Volta. Porque é para fazer o revezamento entre o Marcelino e o Edu. O Palmeiras está errando muito espaço lá na frente. Não é, Carabino? Não é? O Palmeiras está errando muito espaço lá na frente. Mas é. Isso aí é do jogador. É falta de tranquilidade. E as torcidas começam a esquentar mais o jogo. Principalmente a do Palmeiras. Marcelino. Lançamento para o Ditinho. Grande bola. Bombeou o Ditinho e a lateral São Paulo. Pan-americano de Indianápolis. Os recordes. As medalhas. Os jogos do Brasil no Esporte Espetacular amanhã. 10h da noite. Adilson. Zé Theodoro. O Renato acompanha o Miller. Chega no São Paulo. Silas. Lê. Miller. São Paulo de novo. Bernardo. Zé Theodoro aparecendo. Saiu lateral do São Paulo. Cruzamento é dele na área. Wagner. Paulo Martins repõe o São Paulo no ataque. Marcelino na marcação do Miller. Edivaldo. Ronaldo aparecendo. Marcelino rascando do jeito que deu. Ganhou lateral porque realmente a bola bateu no Ronaldo. Rede Globo. A onda é campeonato paulista de futebol. Zé Theodoro mandando para frente. Ronaldo. Edivaldo. Ditinho. Não dá mole não. Zé Theodoro. Olha aí. Vacilou. Vai lá. Recuperou e salvou o São Paulo. Na matada de bola quase a sobra para o Mauro. Saiu o São Paulo Adilson. Miller. Recuperação. Renato. Palmeiras com o Júnior. Tem espaço. Ele vai e falta. Fica caído o Júnior. A falta foi feia. Você vê o jogador do Palmeiras caído a falta do Edivaldo em cima dele. Mostrando personalidade o Júnior. Como é que está? Como é que está? Quem está dominando? Palmeiras? Realmente o Palmeiras, desde o início do segundo tempo, vem se apresentando melhor. São Paulo com algumas pontadas, mas não é o São Paulo que a gente conhece. E também o Miss Alfredo. O Palmeiras já desistiu de mandar o Marcelino para frente. Quem está na frente realmente é o Edu. O Marcelino está mais atrás. Ele está ali agora ao lado da bola. O Wagner também. A cobrança do Palmeiras. Está com jeito de ser para o Mauro. Pode pintar a jogada ensaiada também. Wagner perto dela. O Aragão acerta a barreira. Gilmar grita para o Silas que está ok. Wagner na bola. Direto. Bateu na barreira. Gilmar vai para o esforço. É escanteio Palmeiras. E o Wagner aproveita e fica na área. A cobrança é do Mauro. Gilmar pedindo para o Le marcar o Wagner. Mauro mandando para a área. Saiu Gilmar. Espalmou. Na sobra. Le confirma para o São Paulo. Sai do Júnior. Roubada. Bola fora. Bola São Paulo. A Dilson para Zé Teodoro. A inversão de Paulo Martins. Chamando Dario Pereira. Uma bafa para o Ronaldo que tem que entrar do jeito que deu. Miller. A sobra de vaga. Dario. E o Aragão dá a falta. O apoio do Dario em cima do Edu. E agora conversa com o jogador do São Paulo. Quase 28 minutos. Segundo tempo 0 a 0. E a preocupação aqui no banco do São Paulo é com o jogador Paulo Martins que está mancando em campo. Mas por enquanto ele faz sinal que pode continuar na partida. A opção no banco de reservas é o jogador Neto. Edinho. A alta do Edivaldo. Um jogo de muitas faltas. Um jogo disputadíssimo. É a primeira partida das semifinais entre São Paulo e Palmeiras. Amanhã Santos e Corinthians para você ao vivo. Menos nas cidades onde acontecerão as finais dos campeonatos e haja jogos entre seleções estaduais. Júnior mandando para a área. Vem em cima. Desviou o Bernardo. Zé Theodoro. São Paulo com o Silas. Vantagem para ele. Lançamento procurando o Miller. Vem na bola Júnior. E o Palmeiras bota no chão. Wagner. Carlos Alberto Borges. Ditinho. Edu. Paulo Martins recuperando. Silas. Deixou o Bernardo. Olha a tabela. Passou do ponto o jogador do São Paulo. A sobra de Renato. Mauro. Carlos Alberto Borges. Vai na velocidade. Tirou-se até o Doro. Ainda houve o desfio do lateral do São Paulo. Escanteio, Palmeiras. Cida do Verdão animadíssimo. E agora sim o Paulo Martins faz sinal de que não tem condições de continuar na partida. Neto, camisa número 15. Já vai para o aquecimento. Cobrança de Mauro. Bola na área. Respirou. Olha aí. Bateu Juninho. Vagadores do Palmeiras pedem toque. Aragão anda a seguir o jogo. 30 minutos passados agora. 0 a 0, Palmeiras e São Paulo. A garna do Caçapa. Lateralba de Valdo. Aí o Neto, camisa 15 no aquecimento. Ele vai entrar no lugar do Paulo Martins. Você se lembra do Neto? Revelado no Guarani de Campinas. Bílar. Silas bobeou. Edu. Palmeiras de novo. Marcelino. Combinando com Edu. Paulo Martins olhou, pediu. É dele. Silas. Lançamento para Lê. Lindo lançamento. Olha aí. Bateu. Bateu fraco. O Lê esperou a bola descendo. Que bateu. Bateu muito fraco. Foi bonito o lançamento. Palmeiras. Virada de jogo para o Ditinho. Júnior. Mais a festa o Júnior. Renato. Na frente para o Edu. Adilson. Cutucou e roubou. Bernardo. Zé Theodoro. Já passou por ali. Lê. Edivaldo tentando. Aulo Martins. Vai o São Paulo com o Ronaldo. Ô Neto, quais as principais dificuldades que o São Paulo está enfrentando na partida? O time do São Paulo joga sempre contra as agas, né Tomé? E o Miller está sendo muito bem marcado. E o nosso time não estamos lançando muito para ele, né? Ele está jogando. O Toninho está marcando ele perto. E eu vou entrar jogador de esquerda para tentar jogar as bolas nas costas dos zagueiros. Para que a gente consiga fazer o gol e sair com a vitória. Esse é o Neto que está esperando a vez para entrar. Silas. Abertura Zé Theodoro de primeira. Lê. Ajeitou. Olha o perigo. Bateu para fora. O São Paulo quando envolve com rapidez. Chega perto do gol do Palmeiras. Grande momento do São Paulo. Jogada que anima a torcida do São Paulo. Rádio Globo. A onda é campeonato paulista de futebol. Nós temos agora quase 33 minutos. E a entrada do Neto, camisa 15, Bellini. No lugar do número 10 do São Paulo, Paulo Martins, Bellini. O Carabina está... Nós estamos por necessidade, por contusão, mas poderá modificar muito o esquema de São Paulo. O São Paulo que era uma equipe de marcação no meio de campo, com o Neto poderá passar a ser uma equipe de lançamento. Porque ele é um primoroso lançador. De sorte que vamos ver se realmente isso vai acontecer. Almeiras chegando com o Renato. Roubada Bernardo. Silas. Lê. Muita gente. Ele de novo. Bernardo. O Adilson pediu e recebeu. Aí o Neto. Primeira participação dele no jogo. Edivaldo. Na frente para o Neto. Marcelino na marcação. É, e essa é a ordem do Carabina, né? Pedir para o Marcelino encostar no Neto. É, porque o Neto entrou agora e o Marcelino, como está caindo por esse lado aqui, ele vai encostar ele no Neto. Para deixar mais espaço para trabalhar o Carlos Alberto Borges. Os técnicos ligadíssimos no jogo. Marcelino. Na frente para o Edu. Vai contra o Dario. Dario chegando, mas Edu dominando. Olha o perigo. Mano a mano para trás. Marcelino. Zé Theodoro salva o São Paulo. Uma jogada do Edu que lamenta a presença precisa e salvadora do Zé Theodoro. Na cobertura ele salvou o São Paulo. Você vê no replay, Edu com uma grande participação e Zé Theodoro também. O Lê se jogou. O Guaragão não caiu na dele. Red Globo. A onda é campeonato paulista de futebol. Agora 35 minutos, segundo tempo, 0 a 0 Palmeiras e São Paulo. Aí o Marcelino. Vacilou o Mauro. Acabou tendo que fazer a falta no Silas. Fórmula 1, os bastidores do grande prêmio da Áustria. A corrida contada por Piquet e Senna no Esporte Espetacular. Amanhã, 10 da noite. Até que o Neto subiu bastante nessa bola. Mas quem ficou com ela é o Edivaldo. Ronaldo consertou. Edivaldo. Toninho. E a bola é do São Paulo. É, e o Júnior está caindo naquela jogada com o Neto. Ele caiu de mau jeito. Está no chão do granulho. O Aragão até autorizou a entrada do Dr. Naécio para atender o jogador do Palmeiras, Berini. Nós temos 10 minutos. E a opção do São Paulo, um pouco mais ofensiva. Agora você já comentava quando da entrada do Neto. É, realmente é de se esperar. Mas o São Paulo não está encontrando possibilidade de chegar lá no gol do Palmeiras, não. O Palmeiras marca bem lá atrás. Tem gente na sobra. E não fez o seu primeiro gol. Porque o Edu demorou segundos para jogar a bola para trás. Para o Marcelinho, o segundo melhor, fazer o gol. De forma que já poderia o Palmeiras estar ganhando. Não fosse o Edu demorar aqueles preciosos segundos. Está aí o Bernardo. Silas. Miller. Sempre acompanhado pelo Toninho. Que acabou roubando. Está valendo o Edu com ela. Falta do Dario nele. Aragão pede calma para o Edu. Tem razão de querer ter pressa. Tanto que ele bateu rápido. Júnior nela. Bateu no Ronaldo. Mais um escanteio para o Palmeiras. O Ronaldo sentiu a batida do Júnior. O São Paulo animando o lateral esquerdo. Ronaldo. Vamos lá. Esse é o Gilmar falando para o Zé Theodoro. Mauro na cobrança. Bola na área curta. Bernardo. Sobra Marcelino. Repõe. Bernardo de novo. Vai Miller na bola. Dominou. A dividida com Caçapa. A indicação do Bandeira é. Bola Palmeiras. Rede Globo. Aonde é campeonato paulista de futebol. Aí o Marcelino combinando com o Edu. Na devolução errada a Bernardo. São Paulo com o Neto. Ele olhou. Lançamento para o Miller. Foi mais para o Zé. Capitão do Palmeiras, Wagner. O Ronaldo agora se antecipando. Edivaldo. Titinho vai lá. Grande prêmio da Áustria de Fórmula 1. Amanhã, nove e meia da manhã, ao vivo para você na Globo. Edivaldo. Próximos fins de semana, a segunda partida entre São Paulo e Palmeiras. Palmeiras foi o segundo colocado na soma de pontos no Campeonato Paulista e o São Paulo terceiro. Silas. Daria o ajuda no meio de campo. Edivaldo. Edivaldo. Vai para cima do Ditinho. Ninguém para ajudar o Edivaldo. Agora apareceu o Ronaldo. E o Aragão indicando a falta. Os jogadores reclamam. O Ronaldo fica caído. O Aragão está ali conferindo. Quem vai atrás da bola é o Neto. Uns quase 40 do segundo tempo. O Zete insiste na barreira. Está falando com o Titinho. Está bom aí. Está bom aí. Três na barreira. Neto na cobrança. O Dario está na área. Cobrança de Neto. Cruzamento. O desvio para fora. Neto lamenta. Mas foi um ótimo momento do São Paulo. Desvio de Lê. De cabeça. Assustando o Zete. No replay. Por trás do gol. Você vê bem o lance. Desvio. E agora saindo. A esquerda do gol de Zete. O Adilson subiu. Não achou. Palmeiras chegando o Marcelino. Júnior. Bateu de primeira para fora. Ele bateu certo. Porque era a única opção que evitava a cobertura de Ronaldo. Júnior. Você vê no replay. No que recebeu bateu. O que o Marcelino está ajudando na marcação é incrível. O que o Marcelino está ajudando na marcação é incrível. O que o Marcelino está ajudando na marcação é incrível. O que o Marcelino está ajudando na marcação é incrível. O que o Marcelino está ajudando na marcação. Auro. Primeiro, as tocando bonito. O Vão gosta. Mas ficou São Paulo com o Bernardo. Lê. Toque de Zé Teodoro pro Neto. Ele tem espaço. Saiu do Júnior. Lê agora. Devolução de Edivaldo. Sobrou pra ele de novo. Bateu direto pra fora. Aí o Edivaldo que teve uma boa chance. Recebeu de graça. Bateu de primeira. É, e o técnico Valdemar Carabina levanta do banco. Fica muito bravo. Ficou bravo agora, né, cara? Não, não é bravo. Porque começa a querer trocar a bola ali. Pode não contratar que tomar o gol. Bellini. Jogo de decisão. Todo detalhe é importante. É, decisão. Costuma-se dizer que bola não mata o jogo de campeonato. Realmente o Carabino tem toda a razão que começaram a trocar a bola aqui no campo de São Paulo. E descuidaram. E o São Paulo foi pro ataque e quase que faz seu gol. Agora quem vai pro ataque é o Palmeiras com o Marcelino. Edu aberto pela direita. Calcanhar pra Marcelino. Na área é o Edu. A sobra é do Edivaldo. Mancando, sentindo. Vai no esforço, na vontade, o jogador do São Paulo. Campeonato Paulista de Futebol Santos e Corinthians amanhã, 4 da tarde. Ao vivo pra você na Globo. Menos pra cidades onde acontecerão finais de campeonato e jogos entre seleções estaduais. Vamos entrando no último minuto regulamentar. E nessa altura o técnico se liga o pé de calma aos jogadores do São Paulo. Exatamente porque a partida está chegando ao seu final e o empate não deixa de ser um mau resultado. São Paulo no ataque e a sua torcida tentando estimular o time. Último minuto. Silas recuando. Bernardo ajudando. Inversão errada. Sobra Wagner. Valeu o esforço do Júnior. Benini 0 a 0. Primeiro jogo 0 a 0. Parece que os times quiseram se arriscar muito. É um jogo de muita cautela. O Palmeiras ligeiramente melhor que o São Paulo. Especialmente no segundo tempo. O São Paulo me pareceu. Aí você, Luiz. É o Júnior que é chegando, Belém. Fazer o rasgo lá. Exato. O São Paulo realmente não foi o São Paulo que todos conhecem. Muito aquém das suas possibilidades. E o Palmeiras melhor, repito. Mas, sem dúvida, ninguém está arriscando muito. O Palmeiras também, quando perdi a bola, tratava de se defender lá atrás. E com muita razão. Porque o empate, embora somente lá na provocação do segundo jogo ele favoreça. Ele realmente jogou pensando nisso também. A participação especial do Belém. 45 minutos. Você conferiu passados. Agora quase 45 e 30. O Aragão tranquilo. A cobrança. Reposição de bola é do Palmeiras. E o Ditinho vai no embalo. Mandando para a área. A pita. Aragão. Fim de jogo no Morumbi. Placar final. Primeiro jogo das semifinais. Palmeiras. Zero. São Paulo. Zero. Rede Globo. A onda é campeonato paulista de futebol. Talvez. Segura. Segura. ..? Perdi8, Alice.